Com qual tênis da fila eu vou? Você. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valery Melo. E hoje a gente vai falar de tênis da fila. O pessoal tá perguntando, Val. Muita gente tá perguntando. Eu já não aguento mais escutar. Eu vou na padaria e o pessoal fala assim, Edu, qual tênis da fila que eu compro? Não é? Verdade. A fila trouxe aí um monte de lançamentos. Na verdade não foi agora, né? Isso já foi acumulando, né? Há dois anos, pelo menos. Há dois anos que a gente tem desde o KL5 e aí outros modelos aparecendo. O pessoal fica assim, nossa, e agora muita opção, meu Deus, o que eu faço? Então esse vídeo vai te ajudar. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades da fila, se inscreva no canal e marca o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei. Assim o YouTube vai sugerir os vídeos do tênis da fila pra mais pessoas. Recado importante do Edu e da Val. Se você quer promoções de tênis da fila, cupons, acessa o nosso grupo do WhatsApp, têniscerto.com barra zap, escolhe o seu grupo e participa. Lá é o primeiro lugar que você vai receber os cupons aí pra você comprar o seu próximo tênis. E teve promoção boa, hein? Esses dias aí, nossa, da fila. Pessoal, aproveitou. Vamos começar com o tênis pro iniciante. Pra quem tá começando na corrida, tá com sobrepeso, tá, de repente, indo da caminhada pra corrida, né, Val? É, aquele pessoal que começou na caminhada e faz o seu trotinho, caminhada, trotinho, tá começando os seus treinos, quer migrar pra corrida, é uma boa opção. Então, dois modelos que a gente poderia indicar, Fila Racer T2 e também o Fila Racer Grid. Exatamente, esses dois seriam uma boa opção. Seriam tênis mais resistentes, com mais área emborrachada, apesar deles terem a placa, são placas mais flexíveis, então eu acho que podem ser boas opções, né? Uhum, sendo o T2 bem indicado pro triatleta, aquele triatleta que vai fazer a transição da natação, da bike, da corrida, porque você consegue encaixar muito bem, mais rápido o tênis, tá? Agora, pra você fazer o longão, quanto que é longão, Val? Então, Dudu, há boatos que passou de 10... É longão? Já é longão. Depende da pessoa, né? Porque na pandemia, o pessoal, assim, 7km já era longão, né? Mas agora, na minha atual fase pré-prova aí, de maratona, passou de 20km, outro dia, eu fiz 22km na esteira, segunda-feira, pô. Eu sou daqueles que, pra mim, corrida de sábado já é longão. Corrida de sábado, ah, tá bom. Quer que inclui todo mundo no longão? Você faz longão, ele não faz longão? Todo mundo faz longão, galera. Corrida de sábado é longão, é isso? É, correu de sábado é longão, sábado ou domingo é longão. Tá bom. Então, pro seu longão, você pode escolher o T2 e o Racer Carbon. São tênis mais macios, né? Com bom amortecimento, apesar de ter a placa, eu acho que dá pra fazer o longão com eles. O Racer Carbon, ele é um pouquinho mais firme. Mais marisco? Isso, do que o T2. E, ó, se você observar a parte interna aqui do Racer Carbon, a gente só tem o bigodinho aqui, tá? Então, ele é bem... Ele é um tênis bem pra performance. Menos estruturado, né? Menos estruturado. Então, deixaria pra aquele longão em que você quer fazer um tempo run, você quer correr muito mais próximo do que a tua prova ou para a prova. Agora, vamos falar de tiro, Val. Tiro de 400, 800, tiro de 1km, tiro de 3km, tiro por tempo. Qual que você acha que seriam esses modelos? Tiro, porrada, bomba pra todo lado. Tá bom, então tá. Eu iria com o Fila KR5 ou com o Fila Racer Carbon. Muitos corredores gostam até de usar o KR5 na pista, né? Ele tem esse solado aqui que também vai ter uma boa aderência. Eu também concordo. KR5 e Racer Carbon são boas opções pra tiros. E sendo assim, o KR5 você vai conseguir treinar algo que eu gosto bastante, deixar a tua musculatura do pé bem em contato quase com o chão, porque ele é muito levezinho. Muito levinho. Você vai trabalhar essa musculatura na corrida, né? Então, da velocidade nessa corrida, tá? E o Racer Carbon, ele tem placa. Então, ele vai ter mais propulsão, tá? Então, pra você fazer a tua velocidade, não é que você vai fazer mais força com o KR5, mas ele é mais natural. Ele vai deixar a tua corrida mais natural e vai fazer você se esforçar mais, tá? E agora, vamos falar de provas. Provas curtas. Isso daí depende, né? Tem gente que tá começando 5km, já é longo, né? Então, pra quem tá começando na corrida, provas de 5 e 10. Pra quem tá começando, eu iria com os que a gente indicou para o iniciante, que é o Racer Grid e o T2. Primeiro, porque é o tênis que você já tem, tá? É o que você já tá lá fazendo o seu treinamento. Você fala assim, ah, não, eu vou precisar de um tênis para a prova. Só pra prova, ele vai ficar parado a cada 2 meses, você usa, não. Não, 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 você pode usar. Inclusive, pra iniciante, não há por que você comprar vários tênis, né? Isso aí, à medida que você vai avançando na corrida, aí sim é legal pôr um rodízio. Mas no começo, esses dois aqui vão, nossa, perfeitos, tá? Agora, pra um corredor mais avançado, um corredor mais rápido, aquele que já tá correndo 10K pra 42, 40, 37... Ô, louco! Qual que seria? Aí, o Racer Carbon ou o KR5. Mas eu iria, eu, Val, iria com fila Racer Carbon, porque normalmente eu vou buscar tempo, né? Então, aí, eu iria com tênis de propulsão, tá? Por isso que eu falo, eu deixo para os treinos um KR5, que eu vou fazer muita força e deixo o... Pra brilhar. É, esse aqui é pro dia do vamos ver. Porque é aquilo, treino difícil, prova fácil. E agora, vamos pra 21 e maratona. O corredor, então, eu já imagino que já passou por todas as etapas, segue o que a gente fala de não pular etapas, vai fazer uma meia maratona. Qual tênis? Ou o Fila Racer Carbon, se você tá buscando performance, ou o T2 também, eu iria pra uma meia maratona, porque ele é bem confortável. Se eu for iniciante, né? Tô iniciando na corrida, o intermediário, tô indo pra minha primeira meia maratona, é uma opção que vai dar conforto, vai dar estabilidade. Isso também a gente tem que ver, né, Edu? Numa meia maratona, você não pode esquentar teu pé, tem que ser confortável, não pode dar bolha. Porque essas pequenas coisinhas é que às vezes deixam aquilo que deveria ser muito gostoso, pesado, sabe? Você vai muito mais pra se divertir, pra conhecer a distância, se conhecer como corredor, né? Então, o T2 é uma boa opção. Eu sugiro que você invista aí na sua corrida e vá com o Racer Carbon. Um tênis com placa, um tênis que vai te dar bastante resposta. Eu acredito muito que vai fazer diferença, principalmente no final de prova, aí quando o teu corpo já tá mais fadigado, mas, Val, não é todo mundo que se acostuma com uma placa rígida inteiriça. Então, eu acho que daí pode ser o T2 uma opção, né, pra quem quer um pouco mais de flexibilidade, um bom amortecimento. Então, eu acho que tem esses dois pontos. Invista aí na sua corrida, pega um tênis que não é tão elevado comparado com outros modelos, da Nike, da Adidas, né, que chega a R$1.700, ele custa R$8,99, então acho que já pode ser mais acessível pra uma boa parte aí dos corredores, né. E o T2, ele tem mais estabilidade, né. Algumas pessoas comentam que o Racer Carbon sente um pouco a instabilidade, né, fala assim, ah, eu quase caí, quase torci meu pé. E isso é o quê? Treino, você treinar o teu corpo a se adaptar àquele movimento, né, do pé e do tênis. E a gente queria saber de você. Você já correu com algum tênis da fila? Tem um Carre 5? Tem um Carbon? Tem um T2? Coloca aqui nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida. Muito obrigado, valeu, Val. Valeu, Dudu. Até a próxima. Abraço a todos. E aí